Música Um grupo de amigos que se reunia para dançar e se divertir, resolveu fazer disso um motivo para fazer o bem. Confira então na reportagem. Uma galera que leva a vida literalmente na sola da bota e na palma da mão, como diz a música. Em horário comercial eles são técnicos, mecânicos, empilhadeiristas, relações públicas. As profissões variam, mas o gosto pela música sertaneja e pela dança... Dançar é que nem andar de bicicleta, você não perde o gosto e não desaprende nunca. A dança alegra, a dança ela anima e isso a gente leva alegria para o pessoal de todos os lugares. Juntos há quase 20 anos, a comitiva Texas Cowboys transformou a reunião de amigos para dançar em ações que se revertem à comunidade. Existia uma família que estava muito carente no bairro aqui de Campinas, estava nesse estado, criança, estava passando com muita dificuldade, não tinha leite, nada. Então eu junto ao pessoal do conselho, a gente reuniu o nosso pessoal, o nosso grupo e arrecadamos leite, mantimento, roupa, agasalho. E de lá para cá eles tomaram gosto pela coisa e passaram a fazer campanhas de doação de sangue, arrecadação de agasalhos, fraldas e outras ações sociais, sempre com a dança, a família e a diversão servindo de pano de fundo. Então a gente tem essa ação social com doação de sangue, com ajuda a familiares que precisam de necessidades e tal, e isso é um prazer para a gente porque a gente se sente ainda mais presente no nosso mundo e fazendo uma ação bem bacana. A gente é um grupo de amigos que tem essa consciência social e um ambiente muito saudável, onde prevalece os valores de família. Então assim, é um amor pela dança, pela cultura. Dança, diversão, muitíssimo bem acompanhada de muito altruísmo. E o futuro do grupo já está garantido por pelo menos mais uma geração. Quando você for grandão igual a eles, o que você vai querer fazer? Dançar caude.